Estão faltando vigilância e manutenção de aparelhos de ginástica instalados em praça de Belo Horizonte. A reclamação é da Miliana Salvo, que nos mandou o vídeo. Estou aqui na praça, cartunista em fio, na Avenida Arthur Guimarães, bairro Santa Cruz, em frente ao posto do Gentil Gomes. A gente está precisando que venha da manutenção na praça, os aparelhos estão quebrados, está precisando de óleo e tem um aparelho que está até no posto. Arrancaram o aparelho, está até aqui o buraco e não vem da manutenção, estamos precisando de uma resposta. Desde já agradeço. A gente te agradece pela participação. A Regional Noroeste informou que a gerência de manutenção vai fazer uma vistoria na praça ainda nesta semana. Essas peças estragadas serão consertadas. A prefeitura está lamentando esse vandalismo com os equipamentos de ginástica. Mande as suas imagens pelo WhatsApp 8814 360, fale conosco pelo 32376085. Pode mandar mensagens pelo Twitter para arroba Laura Lima LL ou arroba Jornal Terosa. A E aí